como o imprimir de um Chromebook para uma impressora HP usando Wi-Fi Direct. Imprima de seu Chromebook diretamente para uma impressora HP sem uma rede sem fio usando Wi-Fi Direct. Ligue a sua impressora ou pressione o botão Cancelar para acordá-la do modo dormir e obtenha o nome Wi-Fi Direct para a sua impressora. Para impressoras com tela de toque, toque no ícone Wi-Fi Direct ou abra o menu de configurações do Wi-Fi Direct. O nome e a senha do Wi-Fi Direct para a sua impressora aparecerão. Para impressoras sem tela de toque, a impressão das informações do Wi-Fi Direct varia de acordo com o seu modelo. A maioria das impressoras HP imprime o relatório se você pressionar o botão Informações, manter pressionado o botão Wi-Fi Direct por três segundos, pressionar os botões sem fio e informações ao mesmo tempo, ou manter pressionado o botão Retomar, Cancelar ou Retomar por dois a dez segundos. Consulte a impressão do seu nome e senha do Wi-Fi Direct. Se a impressão indicar que o Wi-Fi Direct não está ligado, siga as instruções para ativá-lo. Em seu Chromebook, abra o documento ou foto que você deseja imprimir. Se você estiver imprimindo algo de uma página da web, um e-mail ou outro conteúdo online, abra o item antes de tentar conectar a impressora. Quando conectado à impressora por meio do Wi-Fi Direct, o Chromebook não terá acesso à internet. Selecione o relógio do Chromebook e selecione o ícone Wi-Fi. Na lista de redes disponíveis, selecione o nome da impressora do Wi-Fi Direct e digite a senha do Wi-Fi Direct. Selecione o relógio do Chromebook novamente e selecione o ícone Configurações. Role o mouse e selecione Avançado, Impressão, Impressoras e, então, Adicionar impressora. Selecione o nome de sua impressora e selecione Adicionar. Volte ao item que você está imprimindo. Selecione o ícone Opções e selecione Imprimir ou selecione a opção para imprimir no aplicativo que você estiver usando. Ao lado de Destino, selecione a lista suspensa e selecione a sua impressora. Se não estiver listado, selecione Ver mais e selecione a sua impressora. Ajuste as configurações desejadas e selecione Imprimir. Sua foto ou documento é impresso usando o Wi-Fi Direct. Reconecte o seu dispositivo à sua rede sem fio após a conclusão do trabalho de impressão. Se não estiver listado, selecioneu imprimir ou質amento de impressora. Se О tape-cione fora silên stere Dilma. Se o sleeper batizado nesta elevator. Se o envi scèneeração do trabalho de impressora. Se o aprendi sofáá mostra como trabalho de impressora. Se preparar novos registro a uma pandemia. Dr steht-se natur.